Pessoal, estamos aqui nessa tarde maravilhosa, né? Vamos agradecer o nosso filho Jesus Cristo, né? Que estamos aqui com saúde, né? Estamos aqui, gente, aqui com a minha nora, meu filho, as minhas netas, minha filha, tudo é reunido aqui, vêm aqui dar um passeio nesse sítio maravilhoso, né? Aqui nessa tarde, né? Estamos aqui pra trazer elas pra ver aqui os bichinhos, mas uma hora dessas que já estão todos procurando um lugar pra dormir, né? Então, gente, estamos aqui, né? Olha aí, mostra aí, olha os gatos já estão ali, ó. Tá vendo aí, ó? E um feliz ano novo, né? Cheio de saúde, felicidade, muita paz no coração, tudo de bom na vida aí dos nossos inscritos, pra quem não é inscrito, quem assiste os nossos vídeos aí, dê um like aí, compartilhe os nossos vídeos, né? Feliz ano novo aí pra vocês, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês e tenha um ano cheio de saúde e muita felicidade, né? Um abraço aí pra todos. De todos. E vamos seguir, gente, aqui, ó. Olha, vamos olhar, tem um pato ali embaixo. Cuidado pra essa minha não cair aqui. Cai não, pode ir. Vamos, bora. Vamos rodear, hein, pai? Pega a mão de mão, hein, pai? Chega. Chega, bebê. Cadê a perna? Cadê a perna? A perna? Cadê a perna? Cadê a perna? Chega, bebê. Chega, bebê. Chega. Bito. Chega. Bora, aqui, ó. Chega. Aqui, meu filho. Chega, bora. Chega, bebê. Bora, chega, meu filho. Chega, meu filho. Chega. Vai, vai, vai. Chama, pai. Chama, pai. Chama ele. Bora, meu filho. Chega, chega, bebê. Vai, bebê. Vai, bebê. Vai, bebê. Bora, bebê. Cadê a minha? Pode olhar o garrote. Chega. Ei, vamos olhar o bezerrinho que nasceu, rapaz. Olha o bezerrinho novo aqui. Vira aí. Olha, para o carneiro, mostra a Bito, olha. Carneiro. Chama a Bito. Chama. Olha o carneirão aí, ó. Bito carneiro, bebito. Olha, bebito carneirão. Olha, bebito. Olha, rapaz, olha aí, pessoal. Rapaz. Bito agora está aproveitando aí, gente. Mas rapaz, não tinha visto esse carneirinho. Olha, gente. Bito no quinhão, viu? Moído não. O Bito está querendo comer tapinha inteiro, rapaz. Olha, né, bai. Está friozinho já. Olha. Olha, gente. Nasceu o bezerrinho, olha. Rapaz. É uma fêmea, pai. Ele dá a cabeçada, já. Vai aí, pessoal. E aí, pai. E aí, Tom. Beleza, cara. Beleza, gente. Chega para cá, filho. Pode passar por aí, Antônio, agora. Não é fácil. Só quando você pode passar. É, vai passar por aí. Está com medo, mãe? Passa por ali, olha. Entra aqui e passa ali. Fazer adiante. Lá em cima. Pessoal, olha as patinhas ali. Está secando a barreira. Está tudo cheio. Agora a seca já começou. Está seca. E Bita está ali, arranjada. Chega, Edilson. Achei bonito foi o carneiro. É, meu carneiro é bonito. Bita. Está bom aí, meu filho? Marinha, se for sair em quatro dias, sabe que ela vai ter chegado. Marinha, assistiu. Marinha. Quem é esse? Vem, vem, meu. Bebezinho. Vem, Marinha. Vem, Marinha. Bebezinho. Ô, pai. Pai. Ele disse, viu, que não é para deixar as crianças ficarem batendo nos quartos do carneiro, Porque ele pode morrer, porque ele já é capado. Entendeu? Olha, Marinha, correu. Dá tchau, meu. Dá tchau, Marinha. Ei, Marinha. Marinha. Dá tchau, Marinha, para o tio. Tchau. E o tchau do tio. Tchau. Olha, tia. Olha. Olha, foi a Marinha. Olha aí. Uh. Olha aí. Oh, boy. Diga oi, Carneirinho. É brabo, hein? Não é mansa não. É o Carneirinho. Eu disse que ela é brabo. Oi, Carneirinho. Oi, tudo bom? É amiga de Bita. Não parece com Bita? Olha aí, Marcelo, olha. Não, mãe, você é barro. Olha aí, meu. Deixa eu amarro. Olha aí, Marinha. Cadê? É quem de Bita? É uma fêmea. É braba, hein? Ela é braba. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos, tia. Vamos olhar umas coisas ali, tia. Vamos? 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 É. Não, pode falar. Estamos aqui, né? Não sei. Dando uma caminhada boa aí. Já arrumei de outro caju. Pai, tá tão entertido, gente, que Bita tá lá atrás. Ele não tá sentando pé de Bita. Bora ver o pôr do sol daqui. Ó. Chega, Bita. O pôr do sol é bonito lá nos coqueiros. O senhor Antônio, olha os bois que querem pegar a gente. Espera. Espera, Marinha. Pega não, pega não. Pega não, mano. Outro cocheiro. Outro cocheiro vai ter agora. Vai. Bita, é comendo, comendo, comendo. Bora, Bita. Bora, rapaz. Olha o cocô de boi que papai pisa. Olha o cocô de boi. Não vai ser inteira, não. O cocô de boi ser... Está vendo? O pôr do sol é daqui a pouco. Eu vou deixar a moto aí, Ju. Olha, gente, o pôr do sol. Lindo, viu? Olha só. Olha só, que coisa linda aí. O pôr do sol. Pode até que aqui tem praia. Olha só. Vem, meu Deus. Não, meu Deus. Espera aí. Olha, Bita. Espera aí, Bita. Vai, Bita. Não, não, não. Vem, meu Deus. Vem. Está conversando com os bichos. Vem, tio. Vem, tio. Vem, tio. Vem, tio. Oh, meu Deus. Dá, júte, ó. Vai, tio. Você está bravo, tá? Chega, filha. Está bravo? Chega. Essa é a você. Você está filmando lá para lá. Corre, papai, Bita, filha. Corre. Corre, pai, corre, vai. Corre, Bita. Corre, Bita. Corre, Bita. Olha só que coisa linda aí. Eita. Oi, meu. Olha aí, gente. Que coisa linda. Olha só que coisa linda aí. Coisa maravilhosa. A natureza de Deus aí, ó. Aqui não tem praia, né? Aqui não é o radismo, mas olha só que coisa linda aí. Poxa, achamos dois cajujinhos, gente. Uma moto, uma moto. Pessoal, olha. Bita está querendo comer meus cajujinhos. Chega da Silambinha. O cajujinho é bonitoso demais. Olha, pessoal. É com a minha criança. Olha. Pessoal, se inscreva aí no nosso canal. Antônio Trajão na Tesenada. Dê aí um joinha, né? Um joinha que a gente muito agradece. Viu? E um feliz ano novo, né? E aqui está aqui, olha. Bintinha está aqui se lamber, não está aí comendo cajujinho. Olha, olha, olha. Que linda, né? É, Bintinha. Pessoal, que coisa linda aí, ó. Pô do sol aqui na minha terra. Linda, maravilhosa. Paraíba, perfeito, hein? Pessoal, perpirituba, Grécia, da Paraíba. Terra maravilhosa aí. Um abração aí pra todos, né? Tenho um feliz ano novo, né? É, o Natal já passou, mas está bonito. Olha o barulho da cigarra. Fim, esse verão. Só tem a fim, esse verão. A gente vai se ver lá. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.